Sem perspectiva de poder subir aos palcos, no início do mês de julho, a Fantomáticos lançou nas redes o segundo single do quarto álbum de trabalho. A música Boa Noite Porto Alegre também ganhou um videoclipe que foi produzido em casa. Segundo o guitarrista e vocalista Augusto Sterne, foi a pandemia que determinou o rumo da produção do videoclipe. Como a gente não tem possibilidade de sair, fazer grandes gravações, não tem nem equipe para isso, o que a gente fez foi o seguinte, cada membro da banda está contribuindo com filmagens, a gente discute ideias antes, o que a gente quer, o que a gente imagina. Cada um dos membros filma um pouquinho em casa, como consegue, geralmente com um celular ou uma câmera velha. E eu estou finalizando tudo aqui, juntando tudo, dando um tratamento. Eu acredito que, na verdade, foi legal porque essa limitação que a gente tem acabou direcionando para coisas que a gente normalmente não faria. E, por um lado, ficou bem legal, ficou criativo. Então, acho que, enfim, tirar das situações ruins, o melhor, né? Também lançando o trabalho, o clipe de Desafogo, a Cusco Baio fez uma montagem com imagens captadas de bastidores na pré-produção do disco Não É Bem Assim. Com o mote A Arte Vai Salvar o Mundo e, entre influências do reggae e do folk, Rafael Fröner, voz e violão do grupo, explica o inusitado processo criativo do momento. Os eventos ao vivo vão voltar depois que estiver tudo estabilizado, quando tiver uma vacina, enfim. Nesse sentido, a gente acalmou o coração e percebeu que, bom, não tem o que fazer, não vamos nos desesperar, vamos aguardar o que vai acontecer. Enquanto isso, a gente promoveu algumas lives e, graças a Deus, graças a Deus não, graças ao nosso trabalho no começo do ano, a gente tem um material para lançar como singles, né? Que foi isso que aconteceu. Lançamos o Brasil Vai Acabar em Maio, lançamos agora em Julho o Desafogo e, provavelmente, daqui a um ou dois meses, nós vá lançar um terceiro single, né? Com uma produção legal e tudo mais. A Fantomáticos tinha começado a produção do álbum antes da quarentena, mas o processo de finalização sofreu um impacto. Já que o Cusco Baio também trabalhou virtualmente, já que os integrantes vivem em cidades diferentes. Então, a forma que a gente conseguiu dar continuidade a esse processo foi finalizar essas poucas gravações que ainda tinham, de forma caseira, cada um na sua casa. Então, eu gravo um instrumento que falta aqui, envio para o Pedro, ele grava o dele, ele envia para o Rodrigo e a gente vai fazendo assim. É legal que a gente conseguiu dar uma boa continuidade para o nosso processo de gravação, mas, assim, em termos de ensaio e conseguir tocar juntos, a gente não tem conseguido fazer mesmo. Acho que, para a gente, é difícil. A gente gosta desse contato, dessa presença. Acho que vai ficar para depois que passar toda essa loucura. A gente se reúne diariamente na internet, nós conversamos o tempo inteiro, a gente faz reuniões, nós temos várias equipes trabalhando em cima desse disco, né? Não só os cinco membros da banda, mas a equipe do projeto, da burocracia, da assessoria, a produção musical, a questão das plataformas, tudo. Tem três dezenas de pessoas trabalhando junto com a gente nessa questão. Então, é necessário, claro, termos reuniões semanais e diárias para resolver isso aí. Nesse ponto, estamos sempre nos reunindo, né? Seja por Skype, seja por Whereby, por WhatsApp, etc. Mas as composições, como eu sou o principal compositor da banda, elas meio que continuam acontecendo. Eu tenho composto bastante coisa. Em meio a toda uma cadeia de produção, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, que intermedeia a relação entre compositores, intérpretes, editores e produtores, e os canais e espaços públicos que executam as obras, registrou o crescimento de novas composições. Um computador e uma conexão e som e vídeo podem ser distribuídos, tornando a divulgação musical mais democrática para quem cria.